O que é a experiência de ser a primeira e a primeiratwria? Havendo o número regimental de vereadores na forma constitucional do Coraberta, a 36ª reunião ordinária do ano de 2015. Em primeiro momento, solicito ao servidor que proceda a leitura de um texto bíblico. Quem é capaz de ler a história a partir da ação que Deus nela realiza, torna-se sábio. Em outras palavras, tem a percepção da fé. Estas são palavras do Senhor. Prosseguindo, coloco a ata da 35ª reunião ordinária em discussão. Seguindo, coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Caso contrário, levantem-se. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao servidor que proceda com a leitura do expediente. Correspondência recebida do Comitê Sinus, o qual convida para o evento Projeto Verde Sinus, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2015, terça-feira, no horário das 14h, no auditório E0905, na Escola de Gestão de Negócios da Unicinos. Correspondência recebida do Tribunal de Contas, o qual convida para o curso de licitações. A realizar-se nos dias 9, 10 e 11 de dezembro de 2015. Correspondência recebida, a qual solicita o uso do plenário no dia 26 de novembro de 2015. Atenciosamente, Reini Machado da Silveira, presidente do Partido PRB. Correspondência recebida da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, que convida para audiência pública para discutir a criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas no Estado do Rio Grande do Sul. O evento ocorrerá no dia 9 de novembro, segunda-feira, às 14h, na Sala João Neves da Fontura, no plenarinho, terceiro andar da Assembleia Legislativa. O ofício 401 de 2015, o qual vem solicitar que seja prorrogado o prazo para entrega do projeto de lei orçamentária anual dessa municipalidade. Atenciosamente, Regina Portal da Silva, secretária de Administração, Fazenda e Planejamento. O ofício 10 de 2015, o qual vem solicitar o espaço da Tribuna Livre, no dia 23 de novembro de 2015. Atenciosamente, João Carlos de Brito, presidente regional do Sindical Vale do Rio, Silo Serra. Pedido de Providência 087, o qual solicita a colocação de hidrômetro em residências que ainda não possuem o município. Tal solicitação se faz necessária devido ao fato de que a Administração Pública está deixando de arrecadar a taxa de água dessas residências. Vereador Omar Mouro, do Partido Progressista. Pedido de Providência 088, o qual vem solicitar a construção de três boeiros através da Paulina 7, em substituição aos existentes na localidade de Sertão do Rio dos Sinos. A solicitação se faz necessária, tendo em vista que os canos não estão dando vazão à água, ficando em consequência entupidos, sendo que um deles está quebrado. Vereador Omar Mouro, do Partido Progressista. Pedido de Providência 090, de 2015, o qual vem solicitar reparos urgentes nos trilhos e revisão do madeiramento de base na ponte da localidade de Alto Pedra Branca, após uma residência do Sr. Ednir de Rio. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que algumas tábuas da referida ponte não se encontram mais nos seus devidos lugares, podendo ocasionar graves acidentes com pessoas e animais. Vereador Eduardo Nogue da Silva, do PMDB. Pedido de Providência 091, de 2015, o qual vem solicitar patrulhamento e ensaibramento na estrada de Pedra Branca e Alto Pedra Branca. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que a estrada referida se encontre em péssimas condições de conservação e com alguns pontos quase intrafegáveis, necessitando de reparos em dois pontos próximos ao mercado da Sra. Ednir. Vereador Eduardo Nogue da Silva, do PMDB. Pedido de Providência 092, de 2015, o qual vem solicitar manutenção na estrada próxima ao Campo Santo Antônio, na localidade de Rio dos Sinos. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que a água acaba por passar sobre a estrada, danificando a mesma. Vereador Eduardo Nogue da Silva, do PMDB. Moção de Pesar 015, o qual vem encaminhar voto de profundo pesar aos familiares pelo falecimento da Sra. Lílian da Silva Santos, ocorrido recentemente. Sua ida entristece-nos aos seus familiares, amigos e conhecidos que conviveram com seu modelo de vida, e exemplos sente a profunda falta que deixará com seu partir. E a Câmara de Vereadores não poderia deixar de abraçar os familiares com voto de pesar, rogando a Deus que os confortem. Esta Igreja Casa de Leis, tendo plena sapiência da grande pessoa que era a Sra. Lílian da Silva Santos, com sua fé, dignidade e comprometimento para com seus familiares e amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima família, para que a paz e a felicidade reine no meio de todos. Plenário Jorge João Saltiel, 13 de novembro de 2015, vereadores Cláudio Luiz Sanna, do PMDB, vereadores Fabiano Santos da Silva, do PMDB, Edilson Fraga da Silva, do Partido Progressista, João Luiz da Cunha, do PMDB, José Luiz Fernandes, do PDT, Eduardo Nogue da Silva, do PMDB, Nestor Machado dos Santos, do PMDB, Omar Moro, do Partido Progressista e Ricardo Luiz Rolim, do Partido Progressista. Moção de congratulação 006 de 2015, o qual vai encaminhar votos de congratulação aos trilheiros do vento. A Câmara de Vereadores vem agradecer publicamente ao grupo de trilheiros dos ventos, que de uma forma ou de outra ajudou as famílias que tiveram suas casas destelhadas pela chuva de granizo, a qual assolou grande parte do município, ocasionando prejuízos a várias residências no último dia 14 do mês corrente. Temos que agradecer ao espírito de irmandade desse grupo, que mesmo nesse momento de crise, fizeram despertar um sentimento que está tão esquecido na sociedade, que é a solidariedade e amor ao próximo. A organização e a opinião dos voluntários contribuiu de forma preguiça das operações, onde o altruísmo de cada colaborador possibilitou a ação maior do ser humano, que é a solidariedade. Queremos destacar o trabalho desse grupo no atendimento das famílias prejudicadas pela chuva de granizo, efetuando a entrega de colchões, cestas básicas e telhas. Vereadores Cláudio Luiz Sanna do PMDB, Fabiano Santos da Silva do PMDB, Edilson Fraga da Silva do PP, João Luiz da Cunha do PMDB, José Luiz Fernandes do PDT, Eduardo Nogue da Silva do PMDB, Nestor Machado dos Santos do PMDB, Omar Mouro do PP e Ricardo Luiz Rorim do PP. Moção 015 de 2015, a qual vem solicitar reparos e manutenção na estrada que liga os municípios de Santo Antônio da Patrulha a cara A. Plenário Jorge Fonsal Tchau, 13 de novembro de 2015, Vereadores Cláudio Luiz Sanna do PMDB, Fabiano Santos da Silva do PMDB, Edilson Fraga da Silva do PP, João Luiz da Cunha do PMDB, José Luiz Fernandes do PDT, Eduardo Nogue da Silva do PMDB, Nestor Machado dos Santos do PMDB, Omar Mouro do PP e Ricardo Luiz Rorim do PP. Projeto de decreto legislativo 006 de 2015, o qual prorroga o prazo para entrega da lei orçamentária anual. Plenário Jorge Fonsal Tchau, 13 de novembro de 2015, Justificativa, justifica-se o referido projeto de decreto em virtude da solicitação do Poder Executivo, em conformidade com o ofício 401 de 13 de novembro de 2015. Plenário Jorge Fonsal Tchau, 13 de novembro de 2015, Eduardo Nogue da Silva, presidente do Poder Legislativo Municipal. Era isso, senhor presidente. Prosseguindo, concedo 10 minutos para cada vereador conforme a ordem de inscrição para a inscrição sobre o expediente. Vereador Claudio, vereador Fabiano, vereador Edilson, vereador Ricardo, vereador João Luiz, vereador Jusênio, vereador Omar, vereador Nestor. Também dispenso, nada mais é constar o expediente de imediato suspendo a reunião por cinco minutos para a formação da ordem do dia. Prosseguindo, projeto de decreto número 006 de 2015, o qual prorroga prazo para a entrega da lei orçamentária anual, está em discussão. Seguindo, coloca mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, levantem-se. Aprovado por todos os vereadores. Moção de pesar, número 015, qual é a minha vota de profundo pesar aos familiares da senhora Lilian da Silva Santos, está em discussão. Seguindo, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, levantem-se. Aprovado por todos os vereadores. Moção de congratulação, número 006 de 2015, o qual encaminha a vota de congratulação aos trilheiros dos ventos, está em discussão. Seguindo, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, levantem-se. Aprovado por todos os vereadores. Moção número 015 de 2015, qual solicita reparo de manutenção na estrada que liga o município de Santo Antônio, da Patrulha e Cará, está em discussão. Seguindo, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, levantem-se. Aprovado por todos os vereadores. Seguindo, conselho de resolução para cada vereador, conforme a ordem de inscrição, para manifestarem suas explicações pessoais. Vereador Claudio, com a palavra, vereador Claudio, do PMDB. Quero saudar mesmo de todos os demais colegas, pessoas que nos assistem. Eu até cheguei desanimado hoje na sessão. Não fiz pedido, mas resolvi deixar meu recado aqui de novo. Gente, está horrível, cara. A gente curta o tempo. Mas quantos dias que deu tempo bom, cara? Nós ali no Bocó, na linha Patrulha Vieira, ali em passo, fraca, meu Deus do céu, cara, é só bico de pé. Cara, ele não se vê mais, trabalhando, agora no Morravudo, hoje deram, aqui no Rio do Meio, deram retócrita. Mas vocês, olha o serviço que estão fazendo, isso ali é só para botar o óleo fora, cara. Não tem cabimento, cara, passar uma máquina na estrada, se não tem material, não tem, saiba, não existe, saiba o que está acontecendo, tá? Meu Deus. Olha, hoje o cara do mercado ali, para o Aguimês ali, ele se perdeu, não, não, não. Até o vereador Eduardo fez um pedido ali do campo ali, do São Doutor. Aqueles canos vai acontecer que nem o tamanho do Rio do Meio. Vai primeiro quebrar, apodrecer e está lá aqueles canos. enquanto ninguém se matar lá, ou perder a vida lá, eles não vão arrumar. É o rito. Tu passa no pátio ali, está vazio. Só vê carro do funcionário. Eu sei que tanto carro tem ali, certo é aproveitar a garagem, né? Mas serviço que é bom se ver. O nosso trator misteiro, ninguém sabe dizer para que lado anda. Está com a saibreira, não saibreira, não está. Cascavieira, não está. Estava trabalhando para quem? Aonde? Gente, eu, vocês estão notando que faz um mês e pouco ali que eu estou calmo, não falei mais nada, mas se deixar, se o cara criticar, eles acham, se deixar por conta, eles estão no conta. Está virado em uma badela, de novo, isso aí, gente. É só a gente, de um lado, de outro, de serviço, nada. O Pocó, pelo menos, eu acho que eu tenho família lá, que eu tenho certeza que vai perder muito voto de novo que transferir os 30 para os olhos. Já tem que arrumar, já transferir, e vão de novo. E vão, vai acabar, meses, sessão de 150 votos, 160, não vai ter mais 100 votos na tua conta nova. Mas de que jeito que vão fazer? Pois não tem como andar, não tem como trabalhar, cara, é um sofrimento, sempre por último. Perto da chaca do Miro, a chaca antiga, mais de cima lá. a água pega aqui do Santinho Dada, desce e vai tudo para frente da casa do cara. Não passa a casa, quando chover, desce a água pela estrada, vai lá, a terra das roças, vai tudo para frente da casa do cara. É um, eu não sei, até que, vocês ali, que é da situação, tem mais facilidade de conversar com eles, eu acho que devia de conversar uma coisa séria que não tem explicação, gente. Era isso, obrigado. Gabiano? O vereador Adilson, o vereador Ricardo, com a palavra do Ricardo do PP. Quero saudar a minha diretora, saudades a mais colegas vereadores, saudades a nossa assessora, a nossa casa, aos nossos assessores, a todos que estão presentes, do nosso ex-prefeito Ney, a Laís, o professor Zoletti, o professor Anaura, e o Vils, pinga-fogo. Sejam bem-vindos, sejam sempre bem-vindos aqui nessa casa. Quero falar um pouquinho sobre o voto de pesar aos familiares da Líria. Ela era uma pessoa amiga nossa, foi minha colega na escola Marçal Ramos, na época, e depois, com o tempo, fazia um bom tempo que a gente não se via em um determinado evento, se eu não me engano, foi na... até na Igreja São Cristóvão, uma vez, tinha um evento ali e, de repente, tinha uma música tocando, assim, e aquela voz linda cantando. Meu pai, quem é que está cantando? Eu achei que era... De repente, eu ouvia a Líria cantando, eu achei que ela estava fazendo uma dublagem da música ali, mas não era, era ela mesma cantando, com a voz magnífica, e até porque ela... fiquei sabendo depois que ela fazia parte do coral, lá da Igreja Adventista, que eu estava também lá, e eu até brinquei com ela um tempo depois, eu encontrei ela na farmácia, e eu disse, ô, William, vamos fazer uma dupla? Falei, brincando, assim, porque eu gostava muito de música, tu faço a primeira voz e eu faço a segunda voz, porque a tua voz é muito linda, sabe? Daí ela, vamos pensar, brincando, assim, a gente teve um... fazia tempo que a gente não conversava, a gente trocou diálogo e tal, e... poxa, menina nova, 34 anos, no auge da juventude, e agora a gente recebeu essa notícia, para mim foi surpreendente, mas, infelizmente, a gente não escolhe a nossa hora, não tem como escolher. Então, a gente sauda, leva sua homenagem a todos os familiares e que Deus a tenha num lugar bem bom lá, num lugar bem bonito, num lugar perfeito. falando um pouco aqui também da... dia de finazos, ontem, né, foi dia de finazos, é um dia que, normalmente, a gente faz as visitas, né, das sepulturas dos nossos falecidos, é onde a gente relembra um pouquinho, porque, normalmente, no cotidiano diário, na nossa correria, a gente nunca para para pensar, assim, esquece muitas vezes daqueles entes queridos que conviveram com a gente, até, talvez, seja um mecanismo próprio, seja até positivo para a gente, para a gente não ficar sempre matelando e não se deprimir em função do fato ocorrido, mas, quando chega esse dia que a gente vai e relembra, é muito triste, triste, mas, que é um, algo da vida, que não tem como escapar, que todos nós, um dia, vamos partir também. Então, o que é que eu estava pensando, né, parei de noite, fiquei cedo ontem, fiquei refletindo, pensando sobre isso, relembrando até a infância, o passado, os avós, que a gente conviveu, que já não estão mais no nosso meio, amigos da comunidade que foram cedo, lembrei da Suzana Merigal, uma amiga minha, lá, que é uma grande amiga nossa, faleceu aos 34 anos também, Rogério Bezag, né, e vários da comunidade, pessoas mais idosas também, que, e isso me trouxe, assim, a pensar mais sobre a vida, eu acho que, eu acredito que, tomara que eu mantenha esse meu pensamento, daqui pra frente, de refletir mais, a respeito, de pensar antes, de falar qualquer coisa, de dizer qualquer coisa, de falar qualquer ofensa, porque a vida passa, não adianta que tudo vai passar, o que vale é o que a gente faz de bom, o que vale é o que a gente deixa aqui, e esse vínculo de carinho e amizade é o mais importante que nós temos, né, então, isso é a mensagem que eu quero deixar, é que a gente sempre pense, reflita antes de, de dizer, né, certas coisas. Com relação aqui, que o vereador Cláudio também comentou, a gente sabe, entende que, que é complicado, a comunidade cobra, cobra mesmo, né, só que, nós tivemos um ano, terrível, não é defender ninguém, eu acho que, também, se tiver defender, eu acho que estou fazendo a minha parte, mas a gente teve um ano terrível, um ano complicado, um ano de chuva, um ano de granizo, um ano de vendavais, de geada fora de época, que atingiu plantação, que prejudicou o agricultor, e vou dizer para vocês aqui, o ano que vem é um ano pobre, vai, diminui a produção de vinho, de uva, própria, própria questão de plantas de grãos, tinha gente que tinha plantado, milho, do cedo, aí, que sabe como a geada estragou, né, então, agora estão fazendo, novamente, preparando até, mas aí já tem mais um gasto, já tem mais um, foi uma geada fora de época, e depois mais o granizo, que destruiu tudo, que causou todo esse, esse equívoco aí no município, né, então, eu acho que é válido a cobrança, com certeza, só que a gente tem que pensar, que não vai ser fácil botar todo o nosso município em dia, todas as estradinhas, não sei, me perco até em dizer quantas que vão de estrada de chão a gente tem, mas, são vários quilômetros de estrada de chão, e, agora, valeta atulhada, tudo de novo, bueiros atulhados, estrada de cascada, pedra exposta, então, está horrível, e eu pactuo com o grupo aqui, com relação a Santo Antônio ali, eu não digo, a ligação cara a Santo Antônio, mas, eu não digo, mas, pelo menos, tem umas valetas ali, que se tu largar o carro dentro ali, arrebenta mesmo, e ali pertence a Santo Antônio, de repente, uma reposição de material naqueles locais mais críticos, que eu sei que eles também devem estar numa situação complicada hoje, mas, uma reposição tem que ter, essa ligação, hoje, eu passei por ali, por um detalhe que eu consegui desviar, por um pequeno detalhe, eu não lembro se tinha, se tinha em torno de, se dá 20 centímetros de altura valeta, mas, eu sei que era assim, se tu larga o carro dentro com velocidade ali, não sei se eu arranco, no eixo do carro, então, assim, ali realmente precisa botar o material, precisa, falar um pouquinho sobre os trilheiros, eu acho que a questão do voto de congratulação, os colegas acham engraçado a questão do eixo, mas, eu exagerei um pouquinho só para ilustrar, o voto de congratulação aos trilheiros, eu acredito que eles fizeram um trabalho excelente, excelente mesmo, fazendo a cobertura das casas, de diversos moradores das comunidades, e, foi um trabalho de solidariedade, assim como, eu já falei na semana anterior, aqui, o grupo de jovens de São Dondonio fez um trabalho muito bom, a Defesa Civil de Cará, trabalhou muito bem, então, assim, a gente vê que o nosso pessoal, na dificuldade, se une, isso é bom, na dificuldade não se vê lado, não se vê, se unem, isso é bonito, é bonito a união, então, é isso aí que eu quero deixar, que a união faz a força e que precisamos da união em grupo para as coisas acontecerem e para o bem de todos. Obrigado. Vereador João Luiz, com a palavra do João Luiz, pende-lhe. Acompanho para a mesa da diretora, da mais colegas, ex-prefeito negro, servidores da casa, nosso assessor jurídico, nosso fiel escudeiro, quem dá fogo, o senhor Ronaldo, o senhor Isolete. Eu até vim de camisa azul, não fui em homenagem ao Grêmio, não, viu, a mãe? E nem encontro o Colorado. Eu vim de camisa azul, porque o mês de outubro foi o mês rosa, o mês do combate ao câncer de mama, principalmente, e o mês de novembro, vai se caracterizar pela cor azul, pela prevenção e combate, ao câncer, principalmente no homem. Hoje eu até coloquei no Face ali, que a gente não deixa de ser homem, ou não vai ser menos homem, por fazer o exame que tem que ser feito. E brinquei no próprio Face, eu uso muito as redes sociais, que precisa ser homem para fazer um exame de toque retal. Eu fiz duas vezes. Acho que já está passando o tempo, deveria ter feito mais. Porque é uma posição meio constrangedora, e a gente, principalmente o gaúcho, é meio machista. Não gosta de fazer isso. Aí vão protelando, 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 e quando chega a hora, a hora já foi. E eu ainda brinquei também no Face, para que as pessoas olhassem quantos viúvos as pessoas conhecem, e quantas viúvas as pessoas conhecem. Vão ver que existem mais viúvas do que viúvos. porque mulher faz prevenção. Mulher faz exame ginecológico. Mulher procura a saúde. E quem trabalha na área da saúde, que nem eu passei a minha vida toda, a gente percebe o interesse feminino é muito maior que o masculino. Eu praticamente conhecia todas as mulheres do Cará e os maridos muito poucos, porque quem ia e quem vai são sempre as mulheres. também falar na Líria, que eu conheci há bastante tempo, até, de virtude do programa Galatino Jovem, que foi onde gerou tudo isso. Mas, às vezes, eu fico pensando que tem leis e existem normas que tu só pode homenagear alguém depois de morto. Eu acho que se tu tem que homenagear alguém, homenageie em vida, faça pelas pessoas ou pela pessoa enquanto ela está aqui para saber que ela recebeu. E não é sobre a Líria que eu estou falando, eu estou falando sobre qualquer um. Porque, normalmente, se faz homenagem depois que a pessoa foi embora, depois que não está mais aqui, é que ela virou boa. Não. Eu acho que a gente tem que dizer que a pessoa é boa enquanto está viva, enquanto está presente, porque nem todo mundo é de um tudo bom como nem todo mundo é de um tudo único. Todo mundo tem as duas partes. mas, infelizmente, um dia a gente acaba tendo que partir e Deus quer gente boa com Ele também. E toda semana a gente tem feito praticamente votos de pesado. E não é não é isso que eu queria fazer e eu acho que nem isso que nenhum de nós gostaríamos de fazer. A gente queria prestar homenagem e já se presta homenagem cidadão caraense a cidadão honorífero e um projeto do vereador Amar ali que eu congratulo que era homenageando as mulheres empreendedoras do município. Nós temos que valorizar enquanto as pessoas estão com a gente. Principalmente enquanto estão aqui no dia a dia olhando tete a tete a gente. Eu acho o vereador Amar mudando um pouco de assunto e eu não sei se é pra nos iludir dar uma mexida no calçamento lá no Rio de Janeiro taparam uma falha que tinha lá não sei até onde é que vai vocês já pararam começaram lá e parou não sei se é sapo enterrado que tem aquele negócio lá sei lá mas está difícil e é uma tranqueira danada mas vamos ver se a prefeitura consegue dar um jeito naquilo lá que pra mim tem mais de um sapo enterrado em diversos sapos mas voltando talvez as pessoas contra o aumento de ICMS muita gente não gostou mas aqui no Caraba vai representar um aumento de receita de 500 mil reais já vai ajudar não sou a favor de aumento porque as vezes o tiro sai pela colada que as pessoas acabam gastando menos e diminui na verdade a arrecadação mas do jeito que o nosso estado está parece que se resta pouca coisa a fazer e oxalá que melhore pra todo mundo e que a gente lembre sempre nossos antepassados não somente no dia 2 de novembro obrigado vereador Gisele com a palavra do José do PDT primeiramente cumprimentar minha diretora os demais colegas Patéia desprefeito Ney presidente do partido do PDT professora Náula nossa tesoureira professora Isolete Vius a gente sabe que quando uma pessoa parte e no final de semana assim que a gente vive o vive o momento de homenagear os modos eu fiquei sabendo ontem que a Lilian tinha partido e a gente fica assim chateado eu conheci a Lilian eu trabalho na Secretaria de Saúde a gente levou medicamento pra ela pra Porto Alegre pra casa onde ela se encontrava a gente tinha um contato eu conheço ela de muito tempo desde a casa da minha mãe ela ia lá amiga dos meus sobrinhos eu sou um pouco mais velho que ela mas ela estava sempre com meus sobrinhos com o Marcos com a Jéssica então a gente fica assim chateado mas a vida da gente é isso a gente nasce e morre a gente não sabe o dia mas a gente sabe que a gente pode peliar um pouco outra coisa que eu queria falar aqui a gente relacionado a moção a gente fez a moção junto com todos os vereadores né pra que o sanatório olhasse o sanatório olhasse pro nosso município que visse o estrago que está essa estrada essa ligação entre sanatório e cará eles vêm com a patroa e fazem até a ponte do carvalho dali eles voltam e a divisa é aqui na chapada aqui em cima então eles deixam ali uns 3 km mais ou menos ou até 4 não sei a distância se é sem prestar o atendimento que precisa a gente sabe que tem buracos ali de 20 cm sem escorrer do mercado 20, 30 cm estão paletas e não dá pra dar a gente sabe que se tem uma ocorrência uma situação de emergência ali tem que fazer tem que chegar ali parar virar parar virar arrancar tá primeira então eu digo a gente não quer nada demais porque eles vêm até a ponte do carvalho não custa esticar mais 3 km ali com o material ou pelo menos patrolar passar a patroa pelo menos pra alinhar a estrada não é muita coisa é pouca coisa se alinhar se passar a patroa ali já já tava um pouco desse buraco já alivia a gente não quer nada demais então eu digo a gente faz uma moção pro município de San Antônio pro prefeito pro professor Paulo Guia pra que ele olhe pra nós aqui gente é pouca coisa não é muito a gente sabe da dificuldade dos municípios do caráter difícil San Antônio eu fui ontem eu fui tava indo pra gramada mas só vem curto e a extensão que tem de área de San Antônio gente eu peguei a 474 andei 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 e era San Antônio compramos ali compramos ali compramos nosso município mas compramos lá também e é um retorno que eles tem nosso e eles tem que nos dar um par é um trecho de chão pequeno é pequeno custa isso pega um patroa patroa e tá pronto mas nós temos que estar implorando sempre assim gente e a gente sabe que é difícil é difícil eu tenho o telefone de um amigo meu que trabalha na prefeitura lá mas o telefone dele não atende tá com problema então eu vou falar com ele pessoalmente pra ver se ele faz o serviço porque já pedi pra ele fazer um serviço em San Antônio da Patrulha e ele foi lá e resolveu os pessoal me procuram porque a gente conhece bastante gente a gente tem uma amizade com todo mundo e isso é uma coisa bem acolhedora das pessoas tu quer amigo o cara fala um tipo que tu não conhece nem conheço falei pro cara o cara vai fora e mandou pra fazer o serviço só que eu vi o cara falei pessoalmente com ele e não tenho telefonia obrigado era isso pelo Doromar com a palavra do Doromar do PP e a saudade meus colegas pessoas que nos acessuaram aqui na casa pessoas presentes professor Isolete professor Naura Laís prefeito Ney prefeito e o Pinga Fogo que é nosso assistente assíduo e não falha pois é que sendo veredutativo das marcas diz que a a pessoa que é inteligente é aquela que tem mais resposta do que pergunta e eu não sou inteligente não posso responder as perguntas que eles fazem então não sei o que a administração está fazendo a respeito do pronunciamento do colega João Luiz de forma de brincadeira mas é séria no sentido diz que eu acho que tem mais é viúva que viúva quem morre mas na minha comunidade são 3 homens e 11 mulheres 11 mulheres viúvas e 3 homens então tem muito sentido naquilo que tu comentaste mas como tem aquela brincadeira diz que viúva é quem morre então por isso que eu fiz essa brincadeira eu fiz os pedidos na sessão anterior e hoje fugido mas pelo que eu sei não tem dinheiro não tem nada não sei mais o que eu puder fazer mas espero que assim que tiver o recurso que faça atenda esse pedido que é de muita urgência através do Ricardo do Ramos ali é uma vergonha o vereador Adair colocou o primeiro nome que foi colocado em rua aqui dentro do Cará foi colocado aqui no Canto Azul era da Cretinete e a segunda foi através da Carta do Lula então sei lá uma rua que passa antes do colegial passa ônibus de firma passa carro ali a igreja tem vários moradores e aquilo ali é danificado toda a vida é um problema seríssimo já deu aí um brababá há muito tempo aqui por causa daquele voeiro todo mundo sabe que vinha aquela água trancava ali agora tem outro tem a tabuca de lobo ali como já citei vem de cima e da lateral e não atravessa na estrada daí o cano é muito fininho aí sai na estrada ali na frente do Modesto e vai parar lá na mãozinha da igreja e desce os terrenos dos caras do morador que tem ali passa a tela fica assim trancado então fiz os pedidos para fazer uma geral na travessa cardíaca abrir as valetas tirar aquela capoeirada como conta quebrei não quebraram quebrei todos os dois doelados já até do galho fazer uma reabertura botar material e fazer esse doelho que são três que estão danificados ali mas já me passaram conversando disse que a coisa é feita não tem o outro pedido foi para colocar os hidromes onde não tem porque eu já citei aqui na sessão passada tem gente com casa de aluguel desde 2012 não pagou casa alugada no Rio dos Santos e citei o nome do Fabiano não ele que me contou eu fiquei mais de três anos sem pagar o Fabiano do Artefato ele me disse estou dizendo que não pediu segredo então quem não tem o hidromes no país quer e gasta sua água à vontade imagina quantia de água ele gastou ali com aquele artefato dele fazer uma comparação vocês estão vendo o que ele disse lá os outros desde 2012 parece que era hoje nós temos em 2015 não pagaram água nunca os moradores que moraram naquela casa está lá o voquinho lá mas ninguém vai e não vão aportar então por isso que eu fiz o pedido colocar o hidrômetro em todas as comunidades que não tem colocar porque daí tem agora esse prazo de três meses daí não pagou três meses vai lá em quarto então vamos regularizar as coisas para que tenha uma finalidade completa então por isso que eu fiz o pedido e outro foi para refazer o bueiro na travessa Paulina de Seto que é lá no sertão também a água começa a correr lá na divisa da Chico já falei e vem barato no milto são 300 400 metros e é um bueiro só que tem que refazer ele porque ele deve estar quebrado de coisa e tal mas eu sei que está difícil já que passaram que não tem verbo nem para botar combustível então eu não sei como é que eu vou ir para a prefeitura tem que conseguir não, está feia a situação mas a gente espera que melhore quando está ruim com certeza vai melhorar quando está bom com certeza pode subir o distrito que pode melhorar que nem o tempo quando está bom pode saber que uma hora vai chover e quando está chovendo uma espécie aqui vai ficar bom então eles votam de pesar também subir hoje não sabia eu subi nosso colega vereador Nestor e foi comentado que antes hoje tem que fazer alguma coisa para a pessoa enquanto em vida eu não cheguei a conhecer eu acho a sobrinha do vereador mas a gente como representa essa comunidade aqui e amigo de todo mundo dando mais justo enviar o voto de pesar aos familiares e pedir a Deus que dê força nesse momento para eles recuperarem uma hora tão difícil da perda de uma jovem de 34 anos também os votos com articulação austrilheiros nada mais justo pessoas vizinhos nossos aqui de município de Osório fizeram uma ação muito bonita vieram aí além de doar eles mesmos próprios vieram e colocaram o telhado nas casas então nada mais justo a gente como representa aqui o município caminhar os votos com articulação a esses motoqueiros esses caras que fazem articulação e a respeito da moção também caminhada para o Santos Antônio eu acho que é justo também porque a estrada não está nada boa então se ninguém falar nada fica assim a gente falando mandando alguma moção falando diretamente com eles lá talvez eles resolvam a situação porque está nem diz o colega o vereador lá tem que botar primeiro e se tivesse pelo menos primeiro eu acho que zero ponto morto passar porque não dá mais tem lugar que está horrível então acho que é provável que essa moção amanhã a promessa é de chuva amanhã e depois amanhã não chover o dia todo então tem que ter mas assim o tempo de Favão com certeza eles vão dar um jeito nessa licitada para nós era isso obrigado professor Ernesto neste momento passo a palavra ao vice-presidente da mesa para manifestar na tribuna com a palavra o vereador Eduardo do PMDB cumprimentar a mesa diretora demais colegas vereadores nossos assessores e as pessoas que fazem o presidente boa noite a todos sobre as estradas até vou ser meio repetitivo porque a gente já viu o que todos já falaram sobre a estrada de Cayaça na Antônia a gente está com um grande problema ali mas a gente acredita que agora com essa moção de repente eles vão fazer alguma coisa sobre a estrada da Pedra Branca o qual vem fazendo o pedido foi patrulado este ano duas vezes uma na peste que é em fevereiro e a outra em junho desde então não vi mais a patroa passar na mesa foi feito diversos pedidos nós temos dois pontos com problemas bem críticos lá no López da Branca e eles não estão dando atenção nenhuma inclusive não estão dando atenção em diversos pontos na estrada do Bocó está uma vergonha a estrada principal nós temos um problema ali na próximo ao campo do Santo Antônio onde sábado de manhã duas motos eu vi que caiu ali aí a gente acha que já está com problema não o problema é a Carla respondendo os processos que vão começar a vir para cima da prefeitura para cá com os problemas de carro que eu já estou vendo que já estão se manifestando sobre isso aí aí tu imagina o tamanho do rolo que vai desenvolver isso aí então eu acredito que a administração tem que tomar providências para não deixar acontecer esse tipo de coisa que vai só piorar lá na estrada lá na lá no volta lá para a Pedra Branca lá na outra Pedra Branca tem uma ponte próxima a residência do Edemir que já está faltando três tábua que é das tábua principal e as tábua de baixo as tábua dos trilhos três tábua não tem mais e as tábua de baixo dos trilhos estão podres e furadas isso quer dizer que é um perigo e não é pouco pelo ali o carro passa em cima ali passa se batendo tudo nas tábuas de baixo já que as de trilho não tem mais o que que a administração está esperando que aconteça o que que estão imaginando esse tipo de coisa tem que botar a mãozinha da consciência que eu acredito que não não tem cabimento se passar uma semana de tempo bom que nem se passou sabendo do feriado que se tinha quantas pessoas vieram visitar o cara pra depois ficar xingando a gente em todos os lugares que a gente vai estão batendo o que que a gente vai dizer sabendo que teve uma semana de tempo bom né então eu acredito que a administração tá tá muito ruim tá muito difícil e a gente vai colocando a culpa na chuva que não tem dinheiro a gente tem que botar a mãozinha eu acredito que na consciência antes de qualquer coisa obrigado repasso os trabalhos ao redor do ar conselho de 5 minutos da comunicação e líderes de bancada vereador Nestor vereador Omar vereador José no espaço de ensinar a comunicação da presidência também dispensa nada mais a considerar em nome de Deus encerra essa presente reunião e aí